Quanto ao público que só fica olhando no celular, o que eu faço? O que você faz, Frances, é uma palestra boa. Porque se o público só fica olhando no celular, que essa palestra tá o quê? Um saco. As pessoas só pegam no celular pra, sei lá, pra tá numa rede social ou pra tá olhando as mensagens no ar de se a sua palestra, se a sua aula tiver um saco. Se tiver boa, eles não vão fazer isso. Esse final de semana, a gente tinha o quê? 20 jovens? 20 jovens. Quantos, mas fala a verdade, é pra você falar a verdade. Quantos ficaram pendurados no celular? Um. Um. Esse um, esse um tem todo um paranauê especial com ele, que eu não posso falar aqui, você entendeu? Mas assim, se você tem 20 pessoas na sala e um tá pendurado no celular, tudo bem. O problema é se você tem 20 na sala e 19 tão pendurado no celular, tá certo? Agora, essa é uma pergunta muito boa, que inclusive ela dá brecha pra outra. Você tá falando em público, tem 20 pessoas e um tá dormindo. Beleza, sei lá. Bebeu a noite inteira, trabalhou a noite inteira, estudou a noite inteira, varou a noite assistindo Netflix a noite inteira, assistindo a Gi no YouTube a noite inteira e no outro dia ela tá o quê? Quebrado com o sono e aí não aguenta, dorme no meio da aula. Beleza. Agora, você tem 20 na sala e 19 tão dormindo, aí o problema é você. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa mudar o seu estilo de dar aula, de dar palestra, porque tá chato. Essa é a verdade. Pronto, falei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho